O Texas é o lar de alguns dos animais mais estranhos, assustadores e incomuns de que você já ouviu falar. Pode ser uma surpresa, mas esse estado está repleto de criaturas que você dificilmente verá em outros lugares. Então, vamos dar uma olhada nos mais incríveis! Essa criatura azul brilhante e verdadeiramente bela é chamada de Dragão Marinho Azul. Apesar do nome tão imponente, a criatura é, na verdade, minúscula, geralmente não maior do que uma uva. Você pode encontrá-la na praia ou flutuando ao seu lado, na água. Mas você precisa se lembrar de uma coisa. Por mais bonita que essa pequena lesma possa parecer, nunca toque nela! Um turista avistou alguns desses belos dragões na costa da ilha Mustang. Ele puxou uma das criaturas para cima, pois queria filmá-la. Felizmente, ele a colocou de volta na água antes que pudesse picá-lo. Caso contrário, isso poderia acabar mal, pois o Dragão Marinho Azul é venenoso. Apesar de seu tamanho minúsculo, seu ferrão pode ser muito forte, tudo por causa de sua dieta. Seu prato favorito é a Manowar, uma água-viva que tem veneno suficiente para paralisar pequenos peixes e crustáceos. Os dragões azuis usam primeiro um muco para neutralizar as infames células urticantes da água-viva. Em seguida, eles roubam a essas células dos tentáculos da Manowar e as armazenam e concentram em seus próprios tecidos. Em seguida, elas liberam essas células urticantes com um contato, o que torna seu próprio ferrão mais poderoso, ainda pior do que o da própria água-viva. Essas criaturas incríveis também são extremamente sorrateiras. Embora sua aparência seja brilhante para dizer o mínimo, elas são conhecidas mestres do disfarce. Veja bem, essa coloração azul vibrante está, na verdade, em suas barrigas e, quando flutuam de costas, simplesmente se misturam com a água. Quanto às costas, elas são cinzas para camuflar esses animais no fundo do mar. Agora, que tal um fato engraçado? Um grupo de pequenos dragões flutuando juntos é chamado de frota azul. E outro fato, os dragões azuis normalmente põem uma série de cerca de 16 ovos, que levam cerca de 3 dias para eclodir em larvas. Os dragões marinhos azuis raramente chegam à costa. Eles têm corpo mole, portanto, quando os animais finalmente atravessam a zona de surf e são depositados na costa, já estão quebrados. Mesmo assim, cuidado! Mesmo nesse caso, o veneno em seus corpos não se dissipa. Mas é claro que os dragões azuis do mar não são os únicos animais incomuns que habitam o Texas. Dê uma olhada nessa criatura que é um pesadelo, venenosa, viscosa e quase imortal. Conheça a minhoca martelo! E o pior de tudo, ela pode estar à espreita no seu jardim enquanto você assiste a este vídeo. Você pode reconhecer facilmente esse verme por sua cabeça assustadora em forma de pá. Ele não se parece com nenhum outro invertebrado que você já tenha visto ou com qualquer outra criatura. No início, ele era encontrado apenas no leste do Texas. Mais tarde, porém, os pesquisadores encontraram essas criaturas de arrepiar no norte, centro e sul do Texas. Basicamente em todos os lugares, exceto nas áreas áridas do oeste do Texas. Uma das coisas mais assustadoras sobre esse verme pode ser seu comprimento. Essa criatura pode chegar a um metro! Felizmente, esses gigantes não são muito comuns. A maioria dos vermes martelo atinge apenas 15 centímetros de comprimento. Você pode encontrar duas espécies desses vermes no Texas e ambas têm uma faixa escura no meio. A maior dessas duas espécies se alimenta de minhocas, o que na verdade é um grande problema. Você deve saber que as minhocas desempenham um papel importante para manter o solo rico em minerais e saudável. Se as minhocas desaparecerem, as plantas nessas áreas não receberão os nutrientes de que precisam. Mesmo para seres humanos e animais de estimação, encontrar um verme tubarão martelo também não é a experiência mais agradável. Os tubarões martelo são os únicos invertebrados terrestres que secretam uma neurotoxina muito perigosa, a mesma que o baiacu produz. Graças ao tamanho do corpo humano, tocar em um verme tubarão martelo não vai machucá-lo muito, mas ainda assim pode fazer com que sua mão comece a formigar. É muito mais perigoso para animais de estimação. Houve casos em que cães comeram vermes martelo, o que os deixou enjoados durante todo o dia. É interessante notar que esses vermes são nativos do sudeste asiático, mas eles devem ter dominado a arte de pegar carona, pois no início do século XX já eram encontrados nos Estados Unidos. Lembre-se de que, se você quiser se livrar de um verme martelo, o que é o melhor a fazer? A pior coisa é cortá-lo com uma pá. O fato é que os vermes chatos se reproduzem rasgando-se ao meio, portanto, ao cortá-lo, você na verdade ajuda a população de vermes transformando um em dois. Essa é a razão pela qual os tubarões martelo às vezes são descritos como imortais, o que é um pouco exagerado, já que essas criaturas não sobrevivem ao vinagre ou ao sal. Agora, mesmo que você esteja a salvo do verme martelo no oeste do Texas, isso não significa que você não possa encontrar outro animal perigoso, como a lagosta terrestre do inferno. Essas criaturas também são conhecidas como vinagruns, e não são crustáceos de verdade, são aracnídeos. Quem poderia imaginar? De qualquer forma, essas criaturas de oito patas têm uma mordida realmente desagradável, mas essa não é a pior coisa sobre elas. Lagostas terrestres, prepare-se, borrifam 85% de ácido parecido com o vinagre de suas caudas. Na maioria das vezes, elas fazem isso para se proteger, mas ainda assim parece uma coisa desagradável de fazer, certo? Uma lagosta terrestre também pode beliscar um dedo que tenha se aproximado demais com suas pesadas partes bucais. Na base de seus abdômen, os vinagruns têm caudas longas em forma de chicote, é por isso que esses aracnídeos são frequentemente chamados de whipscorpions. Embora não sejam parentes dos escorpiões nem tenham ferrões, as chuvas de verão atraem esses aracnídeos para fora de suas tocas em busca de alimento e amor. Felizmente, os especialistas afirmam que as lagostas terrestres não são venenosas para os seres humanos, mas é muito provável que deixem uma marca com suas grandes pinças que usam para capturar insetos. Os vinagruns podem ser considerados úteis, pois comem milípides, grilos, escorpiões e baratas, caçando e sentindo as vibrações de suas presas com suas longas patas dianteiras. Como as lagostas terrestres preferem sair depois de escurecer, é pouco provável que você as veja à luz do dia. Mas se você encontrar uma, dê uma olhada! Se for uma fêmea, ela pode estar carregando filhotes nas costas. Você está acostumado a pegar carona em seu longo trajeto para o trabalho? Talvez você queira saber sobre o golpe da carona na estrada. Esse truque engana os motoristas desavisados. Normalmente, o golpe começa com uma pessoa que se faz passar por caroneiro e sinaliza para um carro na beira da estrada. Ela pode alegar estar precisando de uma carona para uma cidade próxima. Em alguns casos, o caroneiro pode pedir ao motorista para parar em um local específico, como um posto de gasolina ou uma loja de conveniência, onde desaparecerá com dinheiro ou outros objetos de valor do motorista. Esse golpe também pode ser aplicado em grupos, onde várias pessoas sinalizam para um carro e pedem carona, e quando o carro estiver em movimento, ameaçam o motorista e roubam dinheiro, objetos de valor ou até mesmo o próprio carro. É importante estar ciente desse golpe e ser sempre cauteloso ao pegar caronas. É melhor evitar dar dinheiro ou outros objetos de valor a qualquer pessoa que alegue precisar de uma carona e nunca parar em um local que não seja seguro ou familiar. Os caroneiros não são a única razão pela qual você pode ter problemas na estrada. Uma fatia de queijo não é algo que você esperaria encontrar em seu carro estacionado, certo? Bem, isso pode indicar algo bastante perigoso. Uma mulher contou a história dessa experiência online, achando que era apenas uma brincadeira feita por algum jovem da vizinhança. Ela decidiu ligar para uma amiga e pedir ajuda para limpar o carro. Mas assim que as duas senhoras começaram a esfregar o queijo derretido do para-brisa, elas viram algo estranho por perto. Ela se lembrava de ter visto uma van branca chegando. Nela, havia um grupo de homens olhando desconfiados para elas. Ela não estava sozinha, então decidiu que era seguro terminar de limpar o carro, mesmo que não se sentissem confortáveis sendo encaradas. Levaram quase uma hora para raspar o queijo que havia derretido com o calor. Ela se perguntou, no entanto, se essa não seria uma tática para roubar uma pessoa, visto que a maioria das pessoas estaria tão concentrada em limpar a bagunça do carro que se distrairia de ficar de olho nas coisas que deixou no carro, como bolsas, carteiras ou até mesmo itens de compras recentes. Ou pior, e se fosse uma estratégia de sequestro, esse queijo pegajoso manteria a pessoa realmente concentrada em consertar o carro, de modo que ela não conseguiria ver pessoas suspeitas vindo em sua direção no momento oportuno. A principal conclusão dessa história, se você vir um pedaço de queijo no seu carro, é melhor deixá-lo como está, desde que não esteja bloqueando sua visão e não afete sua direção. Sua aposta mais segura é limpá-lo em casa, ou leve-o ao lava-rápido mais próximo, pois eles saberão a melhor maneira de limpar o veículo sem estragar a pintura. Claro, o golpe do pedaço de queijo em um carro pode ser apenas uma coincidência, mas alguns golpes são mais legítimos, e o próximo é um método bastante incomum quando se trata de roubar o carro de outras pessoas. Se você notar uma camiseta ou um capuz no para-brisa, ou até mesmo enrolado entre as palhetas do limpador de para-brisa, não se apresse em tirá-la. Novamente, ela pode ter sido colocada ali de propósito para distraí-lo enquanto o carro é levado. Saia de carro o mais rápido possível, se puder, e vá para um local seguro, bem iluminado e com muitas pessoas. Lá você poderá remover qualquer objeto que esteja no seu carro sem nenhum risco. Algumas pessoas já encontraram até mesmo dinheiro sob as palhetas do limpador de para-brisa. É fácil imaginar que aqueles que o deixaram lá provavelmente tinham a mesma intenção em mente. Existem métodos que podem ajudar a diminuir as chances de ter seu carro roubado. Mantenha os pneus virados para o meio-fio sempre que estacionar o carro. Se as rodas do carro estiverem nessa posição, é menos provável que os ladrões consigam se movimentar com o veículo. Eles verão que seu carro requer mais tempo e energia para ser movido e, portanto, se tornará um alvo menor. Infelizmente, os golpes nas estradas são bastante comuns e um dos mais infames é o golpe do caminhão de reboque. Esse golpe envolve deixar óleo, pregos de metal ou cacos de vidro na estrada e esperar que os motoristas caiam na armadilha. Se o seu carro for danificado em uma situação como essa, os golpistas aparecerão repentinamente do nada e oferecerão serviços de reboque a preços extremamente altos. Eles tentarão pressioná-lo a usar os serviços deles porque, na maioria das vezes, colocam essas armadilhas em locais estratégicos. Eles fazem com que as pessoas fiquem presas em locais com pouca visibilidade e sem nenhum posto de gasolina à vista para que você possa avaliar os danos causados ao seu carro. Em uma situação em que você não tem outra opção a não ser autorizar o reboque do seu carro, eles também se aproveitarão da situação e o levarão para oficinas não aprovadas pela sua seguradora. Isso significa que você terá de pagar ainda mais para recuperar seu carro. Se você dirige há bastante tempo, sabe que o motorista que bate na traseira de outro veículo é sempre o culpado, porque você deve sempre manter uma distância confortável do carro à sua frente para que possa parar o carro com segurança em caso de emergência. Alguns golpistas se aproveitam disso freando repetidamente de forma repentina, fazendo com que você os atinja. Essa tática perigosa é usada para obter dinheiro, por supostos danos e até mesmo por despesas médicas fictícias. Para evitar ser vítima desse tipo de golpe, você deve reduzir a velocidade e manter uma distância segura, especialmente de veículos suspeitos ou motoristas caóticos. Se um golpista continuar a incomodá-lo no trânsito, o melhor a fazer é dirigir até a delegacia de polícia mais próxima e denunciá-lo. Imagine o seguinte, você está dirigindo na estrada e de repente, um motociclista chama sua atenção e aponta que suas rodas estão soltando fumaça. Você rapidamente encosta no acostamento da estrada. O motociclista então se oferece para ajudar, chamando um mecânico para verificar suas rodas. Surpreendentemente, o mecânico chega lá muito rápido, mas desativa o sistema de freios enquanto inspeciona a causa da fumaça. Em seguida, ele pede que você teste os freios, que, obviamente, não estarão funcionando, pois ele já os desativou, fingindo ser prestativo. Ele se oferece para consertar os freios para você, mas cobrará um preço altíssimo por isso. Moral da história, fique com o seu mecânico ou empresa de reboque de confiança. Nunca se sabe quem você vai encontrar na estrada. Alguns golpes são apenas lendas urbanas. Muitas pessoas afirmam ter visto o homem do caminho errado nas estradas. Uma versão dessa história menciona um homem preso dirigindo em ruas de mão única na direção oposta, causando caos e confusão enquanto os outros motoristas tentam evitá-lo. Dizem que o homem é louco e perigoso, com um olhar selvagem e andando na contramão, dirigindo de forma imprudente. Outras histórias dizem que ele nem mesmo está dirigindo, mas que ao ver essa pessoa misteriosa na beira da estrada enquanto dirigimos para casa, devemos dar meia volta e não voltar para casa por pelo menos uma semana. Isso se você não quiser que algo de ruim aconteça. Há inúmeras histórias de quase acidentes e acidentes com essa figura misteriosa. Alguns até dizem que foram atingidos pelo homem e que, como resultado, sofreram ferimentos graves. Apesar das muitas histórias, não há evidência concreta que sugira que o homem do caminho errado realmente exista. Muitos especialistas acreditam que a lenda é simplesmente um conto de advertência, com o objetivo de lembrar as pessoas de estarem atentas ao seu entorno e de dirigirem com segurança. Entretanto, a lenda persiste e continua sendo transmitida de geração em geração, o que a torna um dos mitos urbanos mais duradouros de todos os tempos. No coração de uma floresta densa, uma pessoa embarca em uma caminhada, mergulhando nas profundezas ocultas do playground da natureza. Mas esse não é um passeio comum entre as árvores. Ele dá uma guinada em direção a uma descoberta sinistra e de arrepiar os cabelos. Nosso protagonista, com um brilho de curiosidade em seus olhos, descobre uma toca escondida nas sombras. A curiosidade supera o medo e nosso explorador se aproxima. Não se trata de uma toca aleatória. Ela pertence a uma raposa. E se essa for a atitude errada e ele devesse simplesmente fugir? Na alegre estação da primavera, quando a natureza ganha vida com uma energia vibrante, as raposas se envolvem em sua intrincada dança da vida. É durante esse período que elas buscam consolo em seus santuários subterrâneos. Durante o resto do ano, quando o mundo ao seu redor floresce, as raposas preferem se aquecer ao sol, encontrando conforto acima do solo, exceto quando o tempo piora. É nas condições mais inclementes que elas buscam refúgio em suas tocas, protegendo-se. Essas tocas, conhecidas como fox earths, geralmente consistem em apenas algumas entradas, ocasionalmente cobertas com terra e detritos espalhados. Durante os meses de inverno, as raposas diligentes cavam mais tocas em antecipação à primavera que se aproxima. Às vezes, entre os restos de suas jornadas subterrâneas, encontram-se raposas mortas, um testemunho do ciclo de vida dentro dessas redes subterrâneas. Se alguém explorasse as proximidades de uma toca de raposa, notaria vestígios frescos de comida fora das tocas durante os meses de abril a junho. É nesse período, quando os filhotes de raposa brincalhões agraciam a terra com sua presença, que os restos de seus banquetes podem ser encontrados, um sinal agradável de vida se desenvolvendo. Então, como são essas terras? Afinal de contas, há outros animais com tocas na floresta também. Agora vamos ao cerne da questão. As tocas de raposa, as moradas esquivas desses seres travessos, tendem a se localizar em áreas com vegetação exuberante. Você poderá encontrar essas criaturas escondidas sob os galhos de uma árvore ou buscando refúgio sob rochas imponentes. Se você se deparar com um pequeno buraco aconchegante que parece ter sido feito sob medida para uma raposa e sentir aquele aroma inconfundível acompanhado de outras pistas intrigantes, como ossos espalhados, é provável que tenha descoberto uma toca de raposa. Infelizmente, meu amigo curioso, não há uma receita infalível para saber onde essas raposas astutas escolhem construir suas tocas. Elas possuem uma capacidade extraordinária de se adaptar a diversos ambientes, sejam eles campos abertos, florestas densas ou até mesmo a tundra implacável. Imagine o seguinte, a toca de uma raposa consiste em no mínimo 4 a 5 partes. Temos a grande entrada, a rampa, a toca principal propriamente dita e um cômodo secreto que funciona como depósito de alimentos. Dependendo do tamanho da matilha, pode haver cômodos adicionais para acomodar todo o bando de raposas. Agora imagine a grande abertura da toca de uma raposa. A entrada e a rampa formam um corredor que leva de 1 a 2,4 metros de profundidade na terra, conectando o mundo externo com o refúgio aconchegante interno. Ah, mas tem mais! As raposas, por serem planejadoras e experientes, armazenam seus tesouros forrageados em suas tocas. Sim, elas têm seus próprios esconderijos de comida, onde escondem todos os seus achados deliciosos. O número de cômodos dentro da toca pode variar, adaptando-se ao tamanho da matilha, pois essas criaturas astutas garantem que haja espaço suficiente para dar à luz e criar seus adoráveis filhotes, podendo até cavar túneis extras e criar entradas adicionais para manter as coisas interessantes. Agora vamos falar sobre assuntos culinários. As raposas são gourmands experientes que armazenam alimentos em grandes quantidades, prontas para enfrentar o inverno e a estação de acasalamento. Entretanto, elas não são acumuladoras extravagantes. Geralmente armazenam apenas o bastante para durar alguns dias, considerando que não se alimentam de presas frescas todos os dias. Frutas geralmente enfeitam suas câmaras de armazenamento, enquanto qualquer carne deliciosa ocupa o centro do palco em suas aventuras culinárias. Curioso sobre a proximidade das tocas de raposa entre si? Bem, se a terra for abundante em alimentos e água fresca, você poderá encontrar duas ou três tocas de raposa em um raio de 26 quilômetros quadrados. Mas se os recursos forem escassos, oh, talvez você tenha que expandir sua busca para cobrir uma área de 52 quilômetros quadrados para encontrar apenas uma toca. Mas a saga não termina aí. As raposas, fiéis à sua natureza engenhosa, geralmente têm várias tocas. Elas mantêm a toca principal, geralmente conhecida como toca natal, que tem valor sentimental. Além disso, elas mantêm uma toca reserva para algumas circunstâncias imprevisíveis. E não vamos nos esquecer de sua habilidade de reivindicar tocas abandonadas ou emprestadas como suas. São muito espertas, não são? Agora vamos falar sobre essas criaturas maravilhosas. As raposas existem em uma grande variedade de espécies e tamanhos, espalhadas por todo o nosso planeta. Mas a estrela do show é a raposa vermelha, encontrada em todos os continentes, exceto na gelada Antártica. Embora a maioria das raposas prefira a tranquilidade das paisagens rurais, não se surpreenda se elas se aventurarem nos reinos das residências urbanas e suburbanas, onde seu caminho pode cruzar com o dos humanos. Ah, os encontros entre uma raposa e um humano. Uma história de dois extremos. Algumas almas bondosas tentam conquistar esses animais, oferecendo-lhes petiscos e persuadindo-os a ficar na palma de suas mãos. Por outro lado, há aqueles que tremem só de pensar em uma raposa, temendo sua natureza astuta e feroz. Agora imagine o seguinte cenário. E se uma raposa se aproximar de você ou lançar um ataque? Normalmente, as raposas não representam uma ameaça aos seres humanos e não têm más intenções. Elas preferem se alimentar de pequenos mamíferos ou animais domésticos, reservando sua agressividade para a caça ou autodefesa. No entanto, já foram registrados casos de raposas que cruzaram o caminho de humanos, incluindo incidentes. Portanto, é fundamental saber quais medidas tomar se uma raposa se aproximar de você ou o atacar. As raposas podem de fato ser domesticadas. No entanto, elas permanecem selvagens em seu coração e suas ações podem ser extremamente imprevisíveis. Elas podem abraçar momentaneamente seu lado domesticado apenas para voltar aos seus instintos indomáveis quando se sentirem encurraladas, ameaçadas, famintas ou simplesmente assustadas. Naturalmente, as raposas veem os seres humanos como ameaças em potencial e é de nosso interesse retribuir sua abordagem cautelosa. Nunca tente se aproximar de uma raposa, mesmo que ela pareça dócil e amigável, pois seu temperamento pode mudar em segundos pegando você desprevenido. Evite movimentos bruscos e resista ao impulso de se aproximar, pois isso pode agitar ou assustar nossa amiga raposa. Na maioria dos casos, quando uma raposa vista um humano por perto, ela foge rapidamente ou se esconde. No entanto, se você estiver em um impasse com uma raposa, o melhor a fazer é dar um passo para trás e dar o espaço que ela deseja. Se uma raposa persistir em se aproximar ou se você encontrar várias raposas nas proximidades, meu caro amigo, dê a elas um grande espaço e deixe-as à vontade. Evite se aproximar ou tentar alimentá-las, especialmente com as mãos. Deixe que elas continuem com seus afazeres de raposa enquanto você as observa à distância. Em uma situação em que a raposa fique encurralada, como ao entrar em um cômodo, peço que mantenha a calma. Evite levantar a voz ou causar agitação desnecessária, pois isso pode fazer com que a raposa ataque. Permaneça em silêncio, mantenha uma distância segura da criatura e forneça a ela uma rota de fuga. Certifique-se de que as portas e janelas permaneçam desobstruídas, dando à raposa a liberdade que ela procura. No devido tempo, ela sairá rapidamente. No entanto, se a sorte fugir e você se encontrar na infeliz circunstância de ser atacado por uma raposa, lembre-se de manter a calma. Evite soltar seus animais de estimação ou perseguir a raposa. Deixe que ela se retire por conta própria. Se a raposa persistir e se recusar a recuar, uma simples salva de palmas ou alguns aplausos podem afugentá-la. Agora você pode aproveitar a floresta.